Oi gente, eu sou a Luciana Liviero e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns sites e aplicativos que podem ajudar na escolha dos seus candidatos. Esse é o segundo de uma série de vídeos que pretende incentivar o seu voto e fazer com que ele seja o mais responsável e consciente possível. Eu já falei um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo que tá aqui, olha, depois você clica lá pra ver. Agora a gente vai ver algumas das ferramentas que existem na internet pra te ajudar a separar o joio do trigo nesse mundo de candidatos que tem aí pra gente escolher. Pra você ter uma ideia, só pra deputado federal, são mais de 8 mil pessoas concorrendo. Em cada estado são centenas. Aqui em São Paulo, mais de 2 mil pra você escolher um. É complicado, mas tem um jeito de diminuir bastante esse número aí com alguns sites que são tipo o Tinder eleitoral. É que eles fazem um match entre as suas ideias e os candidatos que pensam parecido com você. Esse aqui é o site Match Eleitoral. Esse aqui é restrito ao estado de São Paulo. E ele diz, olha, essa ferramenta ajuda você a encontrar seu deputado federal por São Paulo. Ela cruzará suas respostas sobre temas comportamentais, econômicos e políticos com o posicionamento político dos candidatos. O preenchimento de todas as questões ajuda a obter o match ideal. Ao final, uma lista mostrará quais candidatos se aproximam de como você pensa. Então, olha, vamos aqui no começar. São 20 perguntas. Aqui eu já respondi todas elas. 20 perguntas, assuntos bastante variados. Diversos temas aí. Você vai colocar seu sexo, a sua idade, até que ano de escola você estudou. E vai apertar aqui, ver o resultado. Então, olha, gente, candidatos a deputado federal que correspondem ao seu perfil. Compare suas respostas ou clique sobre a ficha para saber mais de cada um deles. Então, olha, tem vários candidatos aqui e tem mais. Tem mais candidatos. Ele diz, inclusive, aqui a porcentagem de afinidade, digamos assim, entre eles e os meus candidatos. E as pessoas, os possíveis candidatos. Aí, cabe a mim o quê? Ver se eu conheço alguém ou algum partido que me interesse. Inclusive, aqui, olha que interessante. Refine o seu match. Você pode escolher um partido que você goste mais do que outro. O sexo da pessoa, vamos dizer que eu queira escolher uma mulher, o que é bem provável. E a religião. Você pode escolher a religião, se você quiser. E aí, você vai apertar aqui no filtro, novamente, para refinar ainda mais, ou seja, diminuir ainda mais as suas opções de candidatos que têm afinidade com você. E aí, vamos ver, vamos escolher um aqui. Vamos escolher aqui o Paulo Serra do Novo. Vamos ver que informações ele vai me dar. Número eleitoral, partido, já foi eleito? Não. Coligação, partido, já mudou de partido? Não, porque o Novo é todo mundo novo, né? Situação da candidatura deferido, ou seja, ele é candidato, está tudo certo com o Tribunal Superior Eleitoral. Dados pessoais. Tem 66 anos, é brasileiro, engenheiro, de Jundiaí, casado, superior, completo. E é só isso que tem de dados dele. A partir daqui, você vai, então, investigar mais sobre esses candidatos. Você pode ver, olha, que ele vai te dando até 74,9%, ou seja, até 75%, tá? E você pode ver todos os candidatos, se você quiser também. Esses candidatos, nenhum te agradou, você pode ir lá escolher outros candidatos. Bacana, né? Dá uma olhada nesse outro agora. É o vozativa.org. Eles fizeram aí mais de 40 perguntas interessadas aos candidatos. Muitos candidatos, então, a deputado federal participaram. E aqui, olha, você já pode ver que pode escolher o candidato de todos os estados. Os candidatos a deputado federal de todos os estados aqui e do Distrito Federal também. Eles mandaram os questionários com essas perguntas para os candidatos e, talvez, nem todos estejam participando, mas as pessoas, inclusive, aqui nessa plataforma, podem mandar e-mail para o candidato que, de repente, ela quer saber a opinião dele, para que ele responda aqui esse questionário. Então, olha, tem pergunta de meio ambiente, direitos humanos, integridade, transparência e tal. Você tem que responder todas elas. Olha, meio ambiente, pelo visto, são várias perguntas, tá? Vamos ver aqui. Metas mais ambiciosas do que as atualmente comprometidas pelo Brasil junto ao Acordo de Paris, no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O que é isso? Olha que interessante. De repente, ninguém sabe o que é esse Acordo de Paris, efeito estufa. Acordo de Paris, até para lembrar vocês, o Trump tirou os Estados Unidos desse Acordo de Paris recentemente e foi isso uma notícia no mundo inteiro. Vamos ver, olha, o que é isso? O Acordo de Paris, de 2016, é um tratado mundial com o objetivo de reduzir o aquecimento global. Que interessante. O compromisso do Brasil é o de reduzir, até 2025, as emissões de gás carbônico em 37% em relação às emissões de 2005. Que bacana, né? Eles explicam exatamente, então, qual a posição do Brasil e perguntam aqui se você acha que as metas têm que ser mais ambiciosas. A favor, não sei ou contra? Eu acho que as metas de agora são suficientes. Responda mais um pouco para um resultado mais preciso. Tá vendo? Continua agora. Garantias de manutenção, etc e tal. E assim vai, gente. Ó, direitos humanos, redução da maioridade penal. O que é isso? As regras da maioridade penal. Bastante interessante isso aqui, hein, gente? Olha, aqui a favor, não sei, redução da maioridade penal. Eu já sei que eu sou contra também. Eu acho que não é essa a solução. E aí apareceu aqui, olha. Ele já vai me dando os candidatos que estão se alinhando comigo. Mas é óbvio que falta, olha, uma série de perguntas. Economia, transversal. O que será que é isso? Revogação da reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional em 2017. Temas complexos, hein? Se você não souber, tem essa opção aqui. Olha, não sei. Mais perguntas você responder. Melhor, mais afinadinho aí vai sair o resultado aqui para você. E tem outros sites para você fazer mais ou menos a mesma coisa. Dá uma olhada. Tem meu voto. Quem tem o seu voto nessas eleições? Aqui você vai encontrar a resposta. Como funciona? Aqui você vai encontrar uma série de informações sobre os candidatos a deputados estaduais, deputados federais e senadores, tá? Isso é que é interessante sobre o tem meu voto. Ele fala não só de deputados estaduais e federais, como também de senador. Você responderá até sete perguntas sobre o que você quer para o Brasil. A cada resposta, uma seleção dos candidatos alinhados com o que você acredita aparecerá na tela. Quando chegar em dez candidatos finalistas, o sistema disponibilizará informações indispensáveis sobre cada um. O partido, uma mini biografia, sites oficiais, processos e condenações, quando houver prioridades na campanha do governo, o que ele fala, posição ideológica, entre outras. Caberá a você se informar, refletir e decidir quem estará à frente do Brasil nos próximos anos. Bacana, né? Se você conhece outros sites que fazem esse match eleitoral, escreve aí nos comentários pra gente. E olha, vai ter mais vídeos. A gente vai mostrar outros sites pra que a gente possa pesquisar o histórico dos candidatos. Então, se você gostou de algum deles, a gente vai te ajudar a se aprofundar na vida desse candidato pra ver se ele vale mesmo o seu voto. Essa é uma iniciativa pra gente participar das eleições, votar consciente, sabendo em quem vai votar. Porque se a gente quer um Brasil diferente, chegou a hora de fazer a nossa parte. Antes de ir embora, deixa o seu like aí pra mim. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Beijão e até o próximo. Toda segunda e sexta-feira tem vídeo novo sobre eleições 2018 aqui no canal.